Dilma, guerreira, na pátria brasileira, Dilma, guerreira, na pátria brasileira. Pessoal, é esse país. É isso aí. Te cuida, te cuida, te cuida, seu golpista. O povo tá na rua defendendo suas conquistas. Nós estamos aqui pra defender o nosso país, o nosso Brasil. Nós estamos contra qualquer tipo de golpe, qualquer tipo de artimanha que venha tirar o governo eleito democraticamente.